Aqui é Aze, para a Reumato Science, e hoje falando sobre vitamina D na prática. Se você acha que o nosso conteúdo é interessante e pode te ajudar, por favor, dê um like, se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, vamos lá. A vitamina D, só para nós fazermos uma introdução, ela é na verdade um hormônio, uma substância lipossolúvel, fundamental no metabolismo do cálcio, do fósforo e dos ossos em geral, mas que tem diversas ações extraesqueléticas. Um dos seus papéis fundamental é a absorção intestinal de cálcio para a prevenção do raquetismo e da osteomalacia. E fazendo uma breve recordação sobre a fisiologia da vitamina D, nós temos duas principais fontes de vitamina D para o nosso organismo. A irradiação da pele pelos raios UVB ou então pela dieta. Quando a irradiação, o raio UVB age sobre a pele, ele faz uma transformação do 7-de-hidrocolesterol para a pré-vitamina D. E em uma reação de isomerização, que é dependente da temperatura corporal, em torno de 24 horas, nós temos a transformação da pré-vitamina D em vitamina D3. Já na dieta, nós temos como fonte alguns alimentos, tipo os peixes, os laticínios, os cogumelos, e eles nos oferecem ergocalciferol, que é a vitamina D2, ou o cólicas calciferol, que é a vitamina D3. Essas vitaminas na corrente sanguínea vão ser transportadas, ligadas principalmente à vitamina ligadora, a proteína ligadora de vitamina D. A forma ativa da vitamina D é obtida após dois passos de hidroxilação. O primeiro acontece no fígado, onde eu tenho a transformação, então, para 25 OH vitamina D, pela 25 OH hidroxilase, e posteriormente uma segunda hidroxilação, que acontece no rim, onde eu vou ter a hidroxilação da posição 1. Então, a minha forma ativa, ou também chamada de calcitriol, vai ser a 1,25 OH vitamina D. Com isso, nós vamos ter, então, vários efeitos, incluindo o aumento da absorção intestinal do cálcio, e nós vamos ter efeitos em vários outros sistemas. Vamos só lembrar que o controle da hidroxilase é feito por substâncias que estimulam a sua ação, como, por exemplo, o PTH ou a situação de hipofosfatemia, então, aumenta a hidroxilação da alfa-1, o efeito da alfa-1 hidroxilase, enquanto a hipercalcemia, até para um controle, um feedback negativo, ou o FGF23 reprimem a ação da hidroxilase. Então, uma das situações que nós encontramos é o aumento do FGF23, nos casos de disfunção renal, o que faz com que você tenha menos formação de vitamina D ativa, é por isso que nessas situações a gente repõe o calcitriol. Bom, então, essa é uma lembrança aqui para a gente sobre o metabolismo da vitamina D. E aí nós vamos para algumas questões práticas, que é o nosso objetivo hoje. Dieta e exposição solar. Quanto recomendar para os pacientes? Como manejar essa questão? Então, nós já falamos, a ingestão dieta não fornece mais do que 20% das nossas necessidades diárias de vitamina D, então, é uma quantidade pequena. Existem fontes dietéticas que a gente pode priorizar ou indicar para os nossos pacientes, né? Mas, nós vemos que para a alimentação suprir tudo, nós precisaríamos de uma grande quantidade desses alimentos. Em relação ao almo solar, nós temos ainda também indefinidos exatamente o quanto de irradiação UVB seria necessário para gerar uma quantidade definida de vitamina D. Mas, a exposição solar é uma maneira efetiva de se fazer vitamina D. Lembrando que 60% da irradiação UVB efetiva para a criação de vitamina D ocorre entre 11 e 15 horas da manhã. Mas, a partir de 9 horas da manhã, nós já podemos ter uma radiação efetiva para a geração de vitamina D. Então, nós temos alguns dados, né? O primeiro deles nos mostra que a exposição à radiação UVB de corpo inteiro, capaz de mudar o tom rosa, claro, para um eritema leve, por 10 a 20 minutos, já é capaz de levar à produção de até 10 mil unidades de vitamina D. Mas, vejam que seria uma exposição de corpo inteiro, o que pode ser difícil. Alguns dados sugerem que 25 minutos, com 25% da exposição da superfície corporal exposta por 3 vezes por semana, seria um tempo adequado para a geração de vitamina D. E nós sabemos que hoje a população toda usa muito o protetor solar. E essa publicação é bem interessante, porque ela avaliou o uso do protetor solar, e aqui o fator de proteção é 15, aplicado em tempos de bastante sol, né? Que é durante férias de uma semana. E, mesmo assim, houve uma significativa melhora de vitamina D. Então, mostrando que, mesmo o uso correto do protetor solar durante um feriado com muito sol, não foi capaz de impedir a produção de vitamina D. Portanto, se os nossos pacientes forem se expor ao sol, eles ainda assim podem usar o protetor solar. Porque, é interessante a gente lembrar que essa mesma radiação UVB que faz a vitamina D, é a UVB que causa a queimadura cutânea na exposição solar. E se eu vou pensar que a dieta e a exposição solar não são suficientes para gerar a quantidade de vitamina D que nós queremos, nós vamos repor vitamina D, mas nós precisamos, na maior parte das vezes, saber, então, se o paciente tem uma deficiência de vitamina D. Então, qual vitamina D solicitar? Então, nós temos já definido que a concentração circulante de 25 OH vitamina D é que é a aceita como o melhor marcador do status de reserva de vitamina D. É ela que é usada para dizer se o paciente está suficiente ou não. E é ela que é utilizada para determinar doses de vitamina D que nós vamos repor. E quais são esses valores? Então, nós consideramos que abaixo de 12, 10, há o maior risco de disfunção do sistema ósseo, então, é considerado um nível deficiente. Entre 12 e 20, um nível insuficiente, mas não deficiente. E entre 20 e 50, seria aquele nível em que a saúde óssea estaria garantida e considerada seguro para a população, chamando, então, esse grupo de pacientes, de pacientes suficientes em termos de vitamina D. Se a gente definir que a gente vai repor a vitamina D, qual vai ser a dose ideal diária de vitamina D que eu tenho que saber que é a necessidade diária? Considera-se que uma ingestão diária entre 200 e 400 unidades internacionais de vitamina D, está aí a conversão para microgramas, seria suficiente para prevenir a doença ósseo, o raquetismo na criança e trazer o nível cérico para pelo menos acima de 12 nanogramas por ml. A quantidade de vitamina D para trazer o nível acima de 20 está entre 600 e 800 unidades internacionais de vitamina D para todos os grupos etários. Vejam que essa variação, ela existe, ela não é pequena, então, de 600 para 1.800 está variando bastante. E é por isso que em algumas situações especiais, nós vamos saber que vamos precisar de mais vitamina D. E aqui estão muitos pacientes que nós lidamos no dia a dia. Então, considera-se essas situações e outras também, mas eu trouxe as mais frequentes, em que nós vamos precisar de mais vitamina D para alcançar níveis de suficiência, ou o paciente, pela condição de base, vai precisar manter níveis mais elevados de vitamina D. Vamos lá. A primeira, a osteoporose, nós temos aqui uma condição muito frequente, e essa metanélase mostrou que a suplementação combinada de cálcio com vitamina D foi capaz de diminuir 15% do risco de fratura. Não vai ser o nosso tratamento isolado para os casos de osteoporose, mas nós devemos sempre associar a reposição de cálcio, se necessária, e de vitamina D para o quê? Para conseguir o máximo dos efeitos dos bisfosfonatos. Então, os estudos com os bisfosfonatos mostraram que aqueles pacientes que tinham pelo menos 30 nanogramas por ml eram os que conseguiam o melhor efeito dos bisfosfonatos sobre a diminuição do risco de fratura. A dose básica, se você não tem uma dosagem de vitamina D, ela seria em torno de 800 unidades internacionais por dia. E a gente tem que lembrar que aquelas mega doses utilizadas em intervalos anuais, elas não devem ser utilizadas na osteoporose, porque elas levam a mais queda e mais fratura. No diabetes, nós temos alguns dados mostrando que a vitamina D, ela pode diminuir a progressão para o diabetes naqueles pacientes pré-diabéticos e diminuir, inclusive, a incidência de diabetes tipo 1 nas crianças. Então, pacientes com níveis reduzidos de vitamina D abaixo de 20, em alguns estudos até mesmo abaixo de 30, por volta de 30, eles têm mais riscos de desenvolver complicações microvasculares. Então, a informação, a dica prática aqui é para o paciente com diabetes, tentar manter o nível de pelo menos 30 nanogramas por ml. Você vai ter que utilizar as doses, começar com doses basais de vitamina D ou repor de acordo com a deficiência e tentar manter para esses pacientes esse nível cérico de 30 nanogramas por ml. Na obesidade, nós temos dados mostrando que até 35% dos obesos têm deficiência de vitamina D. Eles são mais resistentes à reposição de vitamina D, porque parece que eles têm uma menor hidroxilação. Então, nós vamos precisar de doses maiores de vitamina D para chegar no nível terapêutico que nós queremos. O tecido adiposo também serve como um depósito de vitamina D. E, além disso, esses pacientes tendem a ter associado uma menor ingesta pela característica da dieta, menos atividade física e menor exposição ao sol. Há também descrição de que esses pacientes possam ter alteração dos próprios receptores de vitamina D. E nós temos dados mostrando que um ano após a cirurgia bariátrica, até 72% dos pacientes têm deficiência de vitamina D. Então, nas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, as doses de vitamina D diárias podem ser até de 3 mil unidades para conseguir um nível de 28 nanogramas por ml, próximo de 30 nanogramas. Uso de corticoide. O corticoide tem efeitos múltiplos sobre o sistema músculo esquelético. E, em relação à vitamina D, ele diminui a síntese e aumenta a resistência à vitamina D. Então, nós precisamos de um nível maior de vitamina D. Geralmente, uma administração em torno de 2 mil unidades por dia é suficiente para conseguir um nível em torno de 30. Mas, se a interferência do uso do corticoide for considerável, você pode ter que repor, inclusive, a forma ativa da vitamina D, que é o calcitriol. Nas doenças gastrointestinais, a disponibilidade da vitamina D, ou a presença da vitamina D, ela tem um papel na regulação da imunidade do sistema da mucosa intestinal. Inclusive, existem dados mostrando que, na doença inflamatória intestinal, há uma associação entre menores níveis de vitamina D com a atividade da doença inflamatória intestinal, com a incidência de complicações e a presença ou a ocorrência de colite por citomegalovírus. As casas são diversas, desde a má absorção dos nutrientes e sais biliares, a restrição alimentar, a falta de exposição solar e também porque esses pacientes são tratados com licocoticoides. A reposição da vitamina D nesses pacientes varia de 1.200 a 2.000 unidades por dia. Interessante, no hiperparo, nós geralmente pensamos que porque o paciente tem hipercalcemia, você não deve dar a vitamina D, porque senão você vai aumentar ainda mais a absorção do cálcio intestinal e vai piorar essa situação de hipercalcemia. Mas há no hiperparo, ao contrário, uma diminuição dos níveis de vitamina D, porque o PTH, ele parece, então, estimular a hidroxilase renal, levando uma maior conversão para 1,25 OH vitamina D e essa 1,25 faz um feedback negativo para a produção da vitamina D na pele. Além disso, o PTH e a 1,25 OH vitamina D, que é o calcetriol, eles estimulam a conversão para 24, 25 OH vitamina D, ao invés de manter a 25 OH vitamina D e transformar para 1,25 OH vitamina D. E também parece haver nesses pacientes uma eliminação fecal acelerada da 25 OH vitamina D. Então, é interessante que esse estudo que eu estou citando aqui, ele mostrou que a vitamina D em até 2.800 unidades internacionais por dia não se associou ao aumento do cálcio cérico ou à piora da hipercalciúria e foi, inclusive, capaz de reduzir o PTH e o CTX. Então, nesses pacientes, nós vamos manter níveis de vitamina D, de 25 OH vitamina D, acima de 30, por volta de 30, e isso não vai trazer prejuízo em relação à piora da hipercalcemia ou da calciúria. Na gestação, nós sabemos que a gestante é uma paciente que normalmente faz reposição ou usa polivitamínicos, mas aqui evidências objetivas. Essa análise de 22 estudos com mais de 3.700 mulheres, essa análise sugere que a suplementação de vitamina D reduz complicações da gestação, como diminuir a incidência de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e redução do baixo risco, o risco de baixo peso ao nascer. Então, nas gestantes, nós vamos manter níveis de pelo menos 40 nanogramas por ml para otimizar a produção renal e placentária de 1,25 OH vitamina D durante a gestação. E para isso, as doses recomendadas podem variar de 400 até 2.000 unidades. A minha sugestão é que toda vez que as nossas pacientes expressarem o desejo de gestar, nós já possamos fazer a conferência dos níveis de vitamina D e já iniciar a gestação com os níveis ótimos de vitamina D para apenas manutenção durante a gestação. Bom, qual é a variabilidade em relação à vitamina D? Nós vamos usar a vitamina D2 ou a vitamina D3? Agora, umas questões bem práticas para o dia a dia. A afinidade daquela proteína ligadora de vitamina D é menor pela vitamina D2, o que faz com que a meia-vida dessa vitamina D2 seja menor do que a D3. Uma revisão sistemática comparou a vitamina D2 com a D3 e mostrou que o colecossferol, que é o D3, produz maior incremento nos níveis céricos de 25 OH vitamina D. Então, se nós tivermos que fazer uma escolha, nós vamos preferir fazer a reposição dos nossos pacientes com vitamina D3, ou seja, o colecalciferol, em detrimento do ergocalciferol. A maior parte das vitaminas D que nós temos disponíveis comercialmente são de vitamina D3, mas caso você tenha que fazer a escolha, você já sabe por que vai escolher a D3. Calcitriol ou alfa-calcidol, que são as formas aí, já indençoe a forma ativa da vitamina D, como é o caso do calcitriol. Então, o calcitriol, ele é o mais ativo metabólito da vitamina D e o alfa-calcidol, ele é um análogo sintético. Ele vai ser hidroxilado no fígado e vai virar calcitriol. Evita a necessidade da conversão enzimática pela hidroxilase renal. Mas os estudos mostram que eles são igualmente eficazes e efetivos. Então, nós podemos utilizar tanto o calcitriol quanto o alfa-calcidol quando a indicação for de repor uma forma ativa da vitamina D. Em relação à administração, dose diária, semanal ou mensal. Então, o que os dados mostram? Quando a mesma dose cumulativa de vitamina D3 que você soma no final e divide pela quantidade de dias, ela equivale a 1.500 unidades por dia, você pode administrar em regimes diários, semanais ou mensais, porque os níveis médios da vitamina D vão ser semelhantes dois meses depois em qualquer um desses regimes terapêuticos. Portanto, se você tem uma vitamina D menor do que 20 e você vai precisar fazer uma reposição porque esse nível está mais baixo, abaixo de 20, nós temos várias opções de terapia de esquema posológico. Desde 1.000 unidades diárias até 50.000 por semana durante 12 semanas, que é o que geralmente eu gosto de fazer. 50.000 unidades por semana durante 8 a 12 semanas. Depois que eu fizer essa reposição e esse nível melhorar, assim de 20, eu vou fazer a manutenção. E lembrar que naquelas situações especiais que eu coloquei para vocês, para a grande maioria daquelas situações, a gente vai querer atingir o nível de 30 nanogramas por ml. Essa dose de manutenção para os adultos, ela varia também, vejam, de 400 a 2.000 unidades diárias, de acordo com o quanto o paciente se expõe ou também da coloração da pele, porque nós vamos lembrar que peles de tonalidade mais escura tem mais dificuldade de fazer a vitamina D. Nos idosos, essas doses variam de 1.000 a 2.000 unidades ao dia, ou então você pode utilizar de 7.000 a 14.000 unidades semanais. Eu gosto de utilizar 14.000 unidades por semana. Dose oral ou intramuscular? Vejam que interessante isso. Os dados mostram que quando você quer um aumento rápido da vitamina D, se você utilizar a via oral, ela é 3 vezes mais rápida do que com a administração intramuscular. No final de dois meses, as concentrações parecem ser semelhantes, mas então não há motivo para a gente pensar em fazer a intramuscular, porque vai ser mais rápido. Pelo contrário, a via oral é mais rápida. A via intramuscular, ela vai se justificar em casos de grande ou importante má absorção intestinal, como as doenças inflamatórias intestinais. Quando você tem uma mucosa muito inflamada e você não vai conseguir pensar que esse paciente vai absorver desfecência pancreática, síndrome do intestino curto e assim por diante. Mas mesmo na doença inflamatória intestinal, a reposição oral pode ser efetiva e realmente somente em casos particulares a gente vai pensar em utilizar a via intramuscular. E para terminar, eu gostaria de deixar um alerta sobre o cuidado, um alerta sobre a toxicidade do excesso de vitamina D. A toxicidade do excesso da vitamina D, ela é principalmente resultante do estado de hipercalcemia. Em geral, ela ocorre quando a sua vitamina D está acima de 150 nanogramas por ml. Existem manifestações clínicas diversas que vão desde fadiga, mal-estar ou sintomas gastrointestinais até mesmo o sistema nervoso central podendo ser sítio de manifestações da toxicidade. E nós podemos inclusive evoluir com uma lesão renal e cálculos renais. Qual seria o limite para a gente imaginar que o nosso paciente não vai ter toxicidade? Então, em adultos saudáveis, estudos mostram que até 5 meses de utilização de 10 mil unidades diárias de vitamina D não desencadearam hipercalcemia ou aumento da excreção urinária de cálcio. Mas você tem que monitorar e lembrar que doses acima disso, aí sim nós temos efetivamente um risco aumentado de toxicidade pela vitamina D. Então, uma reposição que é para gerar bem-estar, saúde óssea e alguns efeitos, inclusive imunológicos, pode se transformar num perigo para o paciente. Eu quero agradecer a atenção de todos. Se você acha, então, que esse conteúdo é válido, por favor, deixe seu like para nós. Isso é super importante para que o canal continue levando essas informações para mais pessoas. E lembrar que nós estamos também nas outras redes sociais para você acompanhar mais conteúdo da ReumatoScience, porque ReumatoScience é ciência com confiança.